Diogo Oliveira, Sport TV. É certo que cada jogo é um jogo, mas o Benfica, sob o seu comando, nunca venceu o Futebol Clube do Porto. Não sinto que essa é um pouco, também uma espinha atravessada, não só para si, mas também para os adeptos. Não tenho que sentir, não tenho que sentir e digo-lhe porquê. Porque, reparem nisto, nas provas que, sobre o meu reinado, nas provas que eu, que nós disputámos com o Porto, o Benfica tem seis títulos, seis títulos, o Porto e o Sporting têm dois cada um. Essa é que é uma verdade. Nas provas em que estamos a disputar nós com o adversário e com adversários diretos, nós temos seis títulos. Se calhar a outra equipa trocava já este direto. E pensarmos nisso, e querermos, isso é, eu às vezes já começo a ficar um bocado farto, confesso-vos que farto, porque acho que é uma falta de respeito muitas vezes as intervenções que têm em relação a estas questões, quando a gente quer só ver o copo meio cheio e não o quer ver meio vazio. Sabe há quantos anos é que o estádio aqui foi feito? Há 15. Quantas vezes é que o Benfica ganhou ao Porto? Três. Isto é problema do Rio Vitória, é problema do Jorge Jus, do Quique Flores, do Camacho, do Fernando Santos, todos os antecessores. A verdade é essa. E amanhã há três pontos para ganhar, vamos trabalhar para ganhá-los e vamos ganhá-los. É a convicção que eu tenho. E amanhã há três pontos para ganhar, vamos lá. E amanhã há três pontos para ganhar, vamos lá. E amanhã há três pontos para ganhar, vamos lá. E amanhã há três pontos para ganhar, vamos lá.